vamos lá pessoal fazer um teste com a bali aqui beleza condição tá bem forte turbulento mesmo assim eu vou desmontar ela vamos ver o que dá Tá bem de plano normal, cara Abertura com o rabo também Top, vou colocar um front agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá